Esse é meu rio Sempre que ela sai nas ruas, as enquetes delas são oportunas e atuais. Eu estou falando de Cida Moraes na informação. Esse é meu rio Você que assiste gente carioca, com certeza, é bem informado. E as outras informações? Como é que chegam até você? Normalmente você chega a informação através da mídia da internet ou você chega através da mídia escrita? Geralmente a internet. Quase que 90% dos casos. Você acha hoje que quase ninguém chega na mídia tradicional? Olha, eu acho que depende muito de que grupo a gente fala. Talvez o grupo mais idoso, o pessoal que tem um pouco mais de idade, provavelmente está mais acostumado com jornal escrito, revista. Mas o grupo jovem, com certeza, é através da internet. Eu uso mais a internet, as redes sociais. Eu estou sempre conectado no smartphone, Facebook, a internet, o tempo inteiro. Você lê livro? Não, leio, leio, com certeza. Mas na internet ou você compra livro? Não, assim, geralmente pela internet. Acesso a internet, olha os sites que eu gosto e fico informado. Então, eu sou muito ligada à internet, então é através da internet. O de copiar, cortar e colar, e eu vejo nas próprias sentenças, eu vejo nos próprios colegas de trabalho que essa mania de copiar e cortar tirou o aprendizado do português. A leitura, ela faz parte, né? É necessário a gente não apagar a leitura do nosso dia a dia. Como é que a informação chega até você? Olha, eu acho que hoje, de várias maneiras, televisão, mas a internet, hoje, eu acho que talvez seja uma fonte de divulgação importante. Eu estou contaminado pela internet. Internet, atualmente a internet. É, infelizmente a gente tem uma baixa grande aí, né, no comércio de jornal, mas eu ainda acho uma via importante. Eu, como sou músico, sou ator, às vezes eu vou atrás, porque é legal guardar os impressos e tal, e na minha casa sempre, meus pais sempre foram assinantes de jornal, mas acho que eu adquiri essa cultura de ter o jornal na mão também. Adoro papel? O papel, ele alcança uma classe menos favorecida, então vai demorar um pouco mais, mas eu acredito que seja uma tendência, assim, mas para anos ainda de espera. Os livros e os papéis estão perdendo o seu valor? Não, tem gente que tem o vírus mesmo, do contato direto com o papel, precisa desse manuseio, isso é normal. Mas há aqueles que já estão, né, abrindo o canal. O que abriu foi o canal, não mudou nada. Ampliou, ampliou tudo, está tudo ampliado agora. Você que assiste gente carioca, você, claro, é bem formado. Minha fonte principal é a internet. Não tem como deixar de ler, deixar de usar um livro, na configuração normal, para usar num tablet, usar num smartphone. Internet também. Eu acho que o futuro é esse mesmo. Não tem como, porque também está acabando as florestas. Estão acabando, vai reciclando, as pessoas vão melhorando, vão mudando a qualidade. Mas ainda tem muita gente aí, não é para o nosso tempo não, nós vamos ficar velhinho, vamos morrer, e novas gerações é que vão tomar esse rumo aí, essa presença que vai estar forte nas nossas gerações, né, porque não vai ter jeito, não vai ter onde morar, não vai ter árvore para plantar. Então, não tem mais papel. No jornal impresso, acho que para os nossos filhos, nossos netos, vai ter acabado. Até porque na internet você tem a informação mais atualizada, né. A ideia que dá é essa. De repente no jornal, por exemplo, você quer sair, ver o cinema, o horário, o preço, de repente mudou no jornal, de repente não mudou. E ali na internet direto, você já sabe que mudou. Pela profissão de advogada, que é a que me mantém hoje em dia, né, eu uso mais a medida eletrônica. Todas as minhas informações de processos que eu tenho que consultar, recebo a publicação do diário oficial pela internet. Mas a minha criação, Cida, desde novinho fui habituada a ler. Então, a minha casa é uma biblioteca ambulante. Eu adoro manusear os livros. Por quê? Porque eu rabisco os livros, porque eu faço milhões de coisas, consulta, rasga. Então, eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com o papel. Compro jornal, revistas, com certeza. Você acha que os sites que você gosta têm todas as informações que você necessita? É, porque normalmente eu entro no site da própria, né, da rede Gazeta, né, do próprio jornal impresso. Normalmente ela tem as informações que tem no jornal impresso, tem no site. Mas a mídia impressa continua tendo um papel crucial. E eu chego, o que eu vejo na mídia impressa é mais seletivo. Então, eu gosto de uma revista, eu compro. Eu gosto de um jornal, eu compro. A internet, ela serve para um passeio maior pelo mundo, né, digamos assim. O tipo de leitura interessa mais a você? Ah, eu gosto de ler artigos de RH, até porque sou psicóloga, artigos de economia, finanças, etc. E você? Eu gosto de crônicas e também gosto de ligar da área do meu trabalho também, que é educação. Dizem, né, que nem toda informação que tem na internet é a correta. Você concorda? Concordo. Concordo porque todo mundo é um canal livre, né, você pode criar um blog, criar um site e escrever o que você quiser. Mas eu acho que a gente tem que ir atrás, né, da informação, se ela é verídica, mas que tem muita mentira, certamente. Nem tudo o que está na internet é verídico. Não acredito em tudo o que está na internet, não. Assim como não acredito em tudo o que está no jornal impresso. A gente tem que saber filtrar. Hoje em dia, a informação da internet tem muita coisa errada. A gente tem que buscar fontes legais, fontes confiáveis. É igual fofoca no dia a dia. Você ouve um pouquinho daqui, alguém aumenta um pouquinho dali. Quando chega na internet, às vezes, já é outra coisa totalmente diferente da história real. Os próprios sites de relacionamento, na maior parte das vezes, são uma grande mentira. As pessoas dizem que são o que não são, né. Desconfio muito, mas a internet, assim como a mídia impressa, a gente tem os veículos, os lugares onde a informação é mais consistente. Então, mesmo desconfiando, há um conjunto de mecanismos de circulação de informação bastante pertinente hoje, inclusive na internet. Bom, ultimamente, mas via internet e alguma coisa via telejornal. No final de semana, às vezes, compro jornal também, para via área de cultura, mas acho que, essencialmente, via internet. E esse, ele comprou jornal! Entendeu? Então, para mim, a mídia eletrônica, ela facilita muito a vida. Do ator também, mas eu acho que essa coisa do papel ainda é muito forte na nossa vida. A gente tem uma informação sobre a internet que aumentou o consumo de papel, né. A gente achou que ia diminuir o consumo de papel e, na verdade, aumentou, porque as pessoas imprimem coisas na internet, e-mails. Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter um jornal de um outro formato desse que a gente conhece hoje. Mas acabar, acabar eu acho meio difícil. Mas o papel não pode acabar, Cida. Jamais. Gente, carioca envolvendo você com os assuntos mais diversos. Papel, Niterói, Madureira, esse é meu rio. Sim, chegamos ao final. O programa é cheio de novidades. Semana que vem tem mais, hein. Já estamos rodando por aí. Agora é matérias internacionais cada vez mais. Buenos Aires, Ásia, lógico, Egito, tudo que tem direito. Pois é, semana que vem, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, o canal 14anet e várias reprises subsequentes. Bom, vamos terminar esse programa enviando um grande abraço que esse mês, semana que vem, ele está no Forte Copacabana. Nosso querido astro, cantor, pop do coração, Roberto Carlos. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. É para você, Roberto Carlos, a nossa grande homenagem. Você que vai liderar a Praia de Copacabana. Roberto Carlos, o programa foi para você. Eu acho que o Roberto, quando compôs essa música, são tantas emoções, são as emoções que vêm dele e as emoções que vêm dos seus fãs. Supervídeo Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias, das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153, 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Supervídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Supervídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634, 2247-6017. 448-1739.